Depois é só botar a letra, eu andei bolando essa daqui Vida e morte e amor, nascimento e paz e guerra, o que for Que teria mais valor do que paz na terra e muito amor Comigo venha cantar, a chave é harmonizar Se um padrão é, se um padrão é, repita depois de mim Vida e morte e amor, vida e morte e amor E cante mi, fa, mi, mi, fa, mi, se lá Nascimento e paz e guerra, o que for Sim, sim, é isso aí É tão fácil É isso que é divertido, você devia compor também, escreveu uma música Sobre o que? Sobre o que está pensando Já que estamos aqui, nós já devemos saber Não temos pra onde ir E temos algo a temer Vocês são todos loucos, mas acho que também sou Qualquer um fica louco, preso na terra com vocês Sim, vida e morte e amor Vida e morte e amor Vida e morte e amor, nascimento e paz e guerra, o que for Que teria mais valor que Que teria mais valor que Que teria mais valor do que paz na terra e muito amor E não temー Obrigado.